inclusive diabetes tipo 1, pode ser sim por causa desse parasita, porque o nome já fala, está parasitando algum lugar aí em você. Então, eles não ficam só no intestino, eles podem ficar em qualquer parte do corpo. Onde eles se alojam, eles parasitam o órgão. Então, o eritema pancreático fica lá no seu pâncreas parasitando, impedindo de as células beta, as produtoras de insulina, produzirem insulina. E uma pessoa sem insulina, como que vai pôr a glicose para dentro das células? Como que vai aproveitar a glicose? Não aproveita. Como que vai gerar energia? Porque a glicose entra dentro da célula e vai lá participar do ciclo de Krebs dentro da mitopôndria para fabricar ATP. Se não tem insulina, a glicose fica no sangue. E a glicose no sangue glica, ela vira um caramelo, seu sangue vira um caramelo, porque ela vai glicar. Por isso que tem hemoglobina glicada. Então, fica aquele sangue viscoso. Sangue viscoso pode acarretar dano nas artérias, que vai raspando, lesionando a artéria, que pode acarretar problema cardíaco. Olha a confusão toda que dá por causa de um parasita. Inclusive diabetes tipo 1, pode ser por causa dele. Porque não está secretando a insulina. Sem insulina, a pessoa fica diabética. E quem é diabético, num caso mais grave, pode ter amputações, pode ficar cego, pode dar uma série de problemas e a morte. Então, chegou aí a nossa companheira de protocolo IDF falando hoje sobre parasitas. Então, a doutora Elisângela. Boa noite. O fone, você não te ouve. Então, é importante que as pessoas sempre relacionarem parasita a verme. Então, aí tem gente que acha que não tem verme, né? Todos têm. Mas parasita não é só verme. Por exemplo, aquela H. pylori que você tem lá no estômago é parasita. Fungo que você tem na unha do pé é parasita, que você tem dentro do corpo. Então, os protozoários são parasitas. Vírus, aquele vírus do coronga, por exemplo, é parasita. Então, todo ser, né? Todo patógeno aí que parasita você, que ocasiona alguma coisa, o nome já diz, né? Está parasitando aí. Porque a gente, quando fala de parasita, fica pensando em lombriga, fica pensando... Acho que o mais comum é lombriga, né? Então, vocês vão falar assim, ai, credo, eu não tenho. A Organização Mundial de Saúde diz que 65% da população do mundo tem as cadeias lombricoides. 65. Não é a gente que fala, né, Sandra? Então, assim, é uma condição, muita gente com isso. E se eles falam 65, a gente pode falar que é 90. Exatamente, porque quantas coisas você não descobriu? E ele estava ali presente. Por exemplo... E esses órgãos fazem mais parte da indústria farmacêutica, né? Se eles estão falando que tem isso, então tem muito mais. Muito mais, com certeza. É a mesma coisa. Quantos óbitos a gente tem por tal doença? Bem, aqueles foram os anunciados, porque o médico precisou informar o instituto. E quantos tiveram óbito e não foram informar o instituto, né? Quantos canais você já fez na vida que você não informou o instituto? Então, é assim que funciona. Esse instituto de pesquisa precisa ser nutrido. Se o profissional da saúde não nutriu, a informação não chegou. Então, se a Organização Mundial de Saúde fala que é 65, provavelmente seja uns 90. Quantos pacientes, Elisângela Parron e Sandra Chagas, vocês já trataram de diabetes, que não tinha erotrema pancreático? Na verdade, enquanto eu não sabia do erotrema, nenhum tinha. Depois que eu soube e comecei a testar, todos têm. Não é, Sandra? É, com certeza. E a própria alimentação das pessoas já favorecem o crescimento deles. Então, por isso que o protocolo é bem completo. Não é só tirar o parasita. É toda uma base, como nós explicamos ontem. Sim, porque assim, quando a gente tem parasita, o parasita nunca anda sozinho. Como diz a doutora Sandra Chagas, eles andam em gangue. Porque parasita, ele tem fungos, ele tem bactérias, eles têm vírus. Todos estão acoplados um dentro do outro. Eles vivem dentro do nosso corpo em uma eterna harmonia. Eles fazem uma gangue do mal. E o nosso sistema de defesa tem que trabalhar na sistema da gangue do bem. Só que se essa gangue começa a ganhar do mal, a nossa saúde começa a defledar. Então, por exemplo, se a gente tem um erotrema pancreático e a gente usa uma insulina, lá dentro da insulina tem alguma coisa que nutre o parasita. Então, você está ajudando ou está piorando? Outra coisa, vamos tomar alguma medicação para diminuir a quantidade de glicose no sangue. Se a glicose alta dentro do sangue que está circulando já era ruim, imagina a hora que você abriu a célula e enfiou ela lá para dentro. O que é melhor, Sandra? Dentro ou fora? Eu acho que é melhor fora do sangue do que dentro da célula. Vai dar mais trabalho para ela sair dali. Então, vocês têm que olhar sempre a fonte do que origina. E os parasitas, segundo o doutor Auda Clark, está envolvido em mais de 90% de todos os terrenos oncológicos. E quais são eles? Facíula bursk, facíula hepática e ascaris lumbricoide. Então, quando você tem dois ou três desses já ressonando, a gente já fica muito preocupada. E o nosso corpo, ele está sim pronto para enfrentar vírus, bactérias, parasitas. Ok, ele foi feito para um sistema de detox. Só que ele não foi feito para lixo. Lixo tóxico. Por exemplo, poluição eletromagnética, que nós estamos vivendo aqui. Então, essa poluição eletromagnética vai criar um campo favorável para esses parasitas estarem vivendo. Então, dentro do protocolo, a gente não vai só trabalhar parasita. A gente vai trabalhar o campo, a gente vai limpar o terreno, a gente vai melhorar a condição biológica. Alguém perguntou aqui, quantas vezes por ano eu vou ter que fazer? Lá no final do protocolo, a gente vai analisar na individualidade e você vai saber quantas vezes. Porque cada um é num período diferente. Os nossos avós faziam, ele fazia toda a troca de estação. Então, ele fazia quatro vezes no ano. Nós hoje, quantas vezes? Quem aqui já disparasitou? Com qualquer coisa. Que seja com fármacos, seja com tintura, com qualquer coisa. Eu gosto das interações da Sandra, vou copiar. Quem aqui já disparasitou? É, porque é bom um feedback para a gente mesmo, né? Para ver. Nós somos a associação mundial dentro desse protocolo. E já está vivendo um mundinho. Isso que a gente quer saber. Pegando o seu gancho aí do sistema imunológico, o nosso sistema imunológico, ele está inteiramente ligado a intoxicações ambientais internas e externas, né? Porque o externo, a brotoxicida, a radiação, até a telúrica e o interno que a gente ingere. Então, pode vir da água, dos alimentos, né? Que é muito esquecida, né? As parasitoses são esquecidas pela medicina convencional. Por isso que os exames de fezes não são vistos. Então, isso é um engano que acomete as pessoas para a doença. Porque fala assim, não, você fez esse exame. Esse, né? Faz um só ainda, né? Não deu nada. Então, está ótimo. A pessoa continua sentindo aquelas coisas, né? Aquela sintomatologia que é derivada dos parasitas. E vai pensar em outra coisa. Ou até tomar antidepressivo. Porque chega num ponto que o médico fala, você não tem nada, é coisa da sua cabeça. Então, toma esse antidepressivo aí. Então, acredita-se que quem tem parasita também são pessoas de baixa renda, que não tem saneamento básico, que não tem cultura, vários mitos aí. Então, a pessoa tem uma classe social mais alta, eu falo, não, isso é coisa de pobre, isso não é para mim. Sendo que eles que têm mais, né? Então, tem vários mitos aí nesse mundo dos parasitas. E esse mito, eu acho que vem, Cedra, por conta da contaminação, que geralmente a gente fala que são unhas sujas, mãos sujas. Mas, gente, não é isso. Tem muito mais. Isso aí é quando a nossa bisavó não tinha mídia para entender o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe que é muito mais que isso. A contaminação é inalatória. Por exemplo, 75% da população tem toxoplasma. Ah, doutora, mas eu fiz o exame de sangue e não pegou. O que vocês têm que entender é que, às vezes, no exame de sangue, ele existe um padrão, uma medida, de tanto a tanto é positivo. Então, quer dizer, se você estiver abaixo, ele não considera. Só que se você tiver um marcador abaixo, é porque você tem. É simples assim, você já teve contato. Porém, aquele parasita não está lhe consumindo naquele momento. Mas você teve, sim, contato com aquilo ali. E a partir do momento que você teve contato, ele está morando lá. Por exemplo, as pessoas que têm herpes simples e herpes zoster. Então, vamos falar da herpes. Ah, de vez em quando aparece herpes em mim, viu, doutora Sandra? Aqui no cantinho da boca, mas é só de vez em quando. Aí a pessoa fala assim, é só quando baixa a minha imunidade. Ah, quer dizer que quando baixa a imunidade, o herpes pega a mala, chega, coloca dentro do seu corpo e vai lá, mora lá na boca? Ou será que ele vive aí o tempo inteirinho e quando você cai a imunidade, ele abre a malinha e estende o guarda-roupa? Olha como é óbvio, ele existe, ele está ali. Então, não é porque não deu na presença de um exame aquele dia que ele não está ali. E os exames são sobre parâmetros e métricas de o quê? De medida de população. Não é fidedigno. Então, muitas vezes, as pessoas querem ver um monte de minhoca comprida. Sinais e sintomas. Se você melhorou dos sinais e sintomas, é porque você desparasitou. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu desparasitei faz seis meses, mas agora voltou tal coisa. Opa, peraí, você já sabe quando você tem que desparasitar. Então, esse é o feedback. Então, vocês têm que olhar sempre a fonte. Outro dia, uma pessoa falou, nossa, eu fiz um aparelho biofísico, agora eu estou limpinha, limpinha, eu não tenho nenhum parasita. Eu falei, estou conversando... Então, eu estou conversando com um morto que já faleceu há três dias, é isso? Não, não, não. Eu estou viva. Mas é que eu não tenho mais parasita. No comecinho do século, teve um alemão que ele observou os cadáveres e que depois de três dias, os cadáveres ainda tinham algum tipo de espasmo muscular. Ele interpretava como sendo um espasmo muscular. Porque esse corpo tinha movimento. Ou ele tinha uma rigidez, ou ele tinha uma compressão. e ele foi estudar o que era. O que era, depois de 24, depois de 48, depois de 72 horas que você tinha vindo a óbito. Os parasitas se movimentando. Ai, doutora, eu durmo, meu filho dorme e o olho dele fica virando. Eu já diagnostiquei isso como uma alteração do sistema nervoso central. Hoje eu penso em parasita, Sandra. Eu não consigo pensar diferente.